Fala galera loucas, começando mais um vídeo, o Megão tá ali com os vidros com fita crepe irmão A gente nem sabe se esse vidro vai dar certo, porque a gente colou ontem, era 8 horas da noite E hoje, fomeagem da porra né, viemos hoje fazer drift com ele A galera já tá começando aqui a arrumar os carros O pátio hoje vai ser uma pista muito mais difícil do que a da outra vez Vai ser um nível bem mais complexo Eu vou andar com a galera primeiro pra ver Mas o Megão tá aí ó, o Megão tá na área, com o teto pai Tá com o teto, noezinho pra cima Chora Então deixa aquele paraxolá que se inscreve no canal E mais um vídeo pesado, esse vídeo aqui vai ser zica mano Vocês viram aí na thumb do vídeo, valeu! Aí galera, o Megão, com o teto Tá com as fitas aqui, acho que eu vou até tirar essas fitas aqui mano Acho que eu vou tirar essas fitas aqui, porque se essa porra for arrancar, não é essa fita aí que vai segurar não né Mas o cara que fez tá ali ó, se arrancar, nós já vamos Olha seu filho aí, leva essa porra pra lá Tia Betinho do Carioca que tá, nossa tá esperto pra andar O motorzinho de chevette mesmo Tubininha pequena Dianteirinha, ele fez suspensão, ó Com o cambagem e tal O resto da galera tá ali atrás já gostando O Megão aqui também, do Lucão, os Maverick, ó Vamos ver que os Maverick ali galera Galera, olha o motor do Scar aqui, esse Scar tava ligado e já deu uma rodada ali Olha que coisa mais maravilhosa Nossa senhora Nossa senhora Olha a trava da bateria, só Que cuidado hein Nossa, todas as polias, olha MSD ali Freezinho Freezinho Willwood Muito, muito top Nu Caralho Olha o outro ali também Olha o interior Olha a marcha Só desse carro que tá quieto aqui parado e já dá medo na gente Você tem que ver o barulho desse carro, vamos ver se vai ligar ele daqui a pouco E o outro aí ó, se liga Porra Maravilhoso Galera, o Ralf tá tão com a manha Eu vou fazer um desafio pra ele, não sei se ele vai aceitar Eu vou colocar o Ômega e ele vai ro... Ô O cara que tá... é bom que eu sei que já tá aqui Se der alguma coisa já leva ele pra destaque, já arruma lá Vou botar o Ômega que você vai rodar aí Ô, velho Vou botar com ele no meio e você fica rodando ele Você é doido, viado Vamos ver se esse cara tá com a manha mesmo, hein velho Vou colocar meu carro, você... Ô, viado, o teto acabou de pintar Não, o teto eu não acerto não, velho Vou deixar de novo Nossa, mano Será? Será, galera? Ah, o Ralf tá com a manha, eu andei com ele aí, tá cabulando Vou botar aqui, tê Será que vai dar, tê? Galera, é o seguinte, eu vou usar esse teto aqui pra alguma coisa, né Eu vou filmar daqui de dentro Bora, fi! Dá pra bué, tô! Ai, 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 ai É cor e cacete, senhor Bora trocar isso aí e acabar com o resto Rádio João Boca, né Bora Já entra o bubu Porra, cacete Já entra de novo O segundo já entra na embreagem agora A temperatura, viado A temperatura Deixa ligado Galera, foi tanto cor, cara, você é direto agora Com o megão, ó, abriu o bico aqui, pai Vou dar uma fervida aqui Tô deixando a água circular Vindo pra unha ligada ali Esperar, dá uma esfriada e pauladinha de novo, senhor Fui, nasceu, foi pra tomar, senhor E vai tomar adrenalina, galera O coração fica E hoje eu tive muitas dicas de uma galera que tem a mãe, o carioca Uma galera que já anda há muito tempo E eu tô curtindo demais esse rolê aqui Olha aí, ô megão Ô megão, tá escorrendo, tá uma lágrima no farolzinho Galera, vem no frago, ó Esse aqui é o Nelly das Arábia, ele tem vergonha lá Ele tá com vergonha Esse cara aqui é zica, mano Ele é drifiteiro de rua, né Não sei se vocês já viram aí, tem um vídeo de um ponto aí, cabuloso Segue aí lá que eu posto os vídeos moendo no México, lombrando tudo Rotatória, ele faz loucura Ele tá andando aqui hoje porque possivelmente vai montar um carrinho de drift conosco também Nélio de Grazi Vou deixar aqui embaixo a descrição dele aqui Esse cara aí é cor e cacete, viu Esperar o ômega dar uma esfriada aqui E pau dentro de novo Cheio de pneu ali, senhor É um garoto, você espirou tudo aqui hoje Bora, tio Pé na bomba, senhor Pé na bomba, senhor Aí é doido Vou dar um rolê com o Nélio aqui agora Vou colocar o cinto aqui de viagem Eita, caralho Eita Terrinha aqui, peraí Vou colocar o cinto aqui, caralho Cara, deixa eu colocar o cinto, filho Você é doido Aqui é louco, tá É cor e cinto aqui, caralho É cor e cacete Mais um rolê Mais um rolê Mureta, 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 vai Aí sim, hein, pai? Que cor é cacete! 3B, 3B! думou, va para o caso! Eu te amo! Eu te amo, Bruma! Eu te amo! Tu te amo! O que é isso? e agora é a hora do teste final vamos ver se aquele teto vai arrancar de com seu adentro falou e aí o teto vista tudo lugar tá tudo no lugar chora aí ó chora para provar aprovado é o seguinte esse carro tá faltando muita coisa né mas duas coisas que eu vou fazer agora vou passar a suspensão que eu vou ver lá da top roda suspensões vão fazer a suspensão próprio esse carro vai diminuir um pouco o balanço e até parece né velho que eu vou usar isso aí né mas vamos colocar que vai ficar um carro mais duro e outra coisa é barulho o carro é original escape original nós vamos botar esse lá no cano e lá no toco provavelmente a gente vai fazer um difusor da airflow uma marca muito top inclusive eles estão patrocinando o lcm eles já foram dimensionar olhar falar que dá pra fazer nós vamos botar lá no toco pai lá no toco vou ficar com saudade da lenda para a tima não montar uma lenda nesse ângulo aqui naquele modelo porque eu vou colocar difusor muita gente não gosta do barulho todo dia inteiro eu gosto mas como esse carro tem que originalzinho assim dia a dia eu não quero fecha difusor andou para quem não sabe difusor ele vai no escape e você abre com barulhão você fecha ele fica o barulho original então nós vamos colocar provavelmente vai ser da airflow e falar que vai dar certo então no próximo vídeo do omegão ele já vai estar com algumas coisas vão colocar também a rabetinha lá atrás o eurofólio a lanterna barulho e as rodas e baixar entendeu mais um rolê finalizando top demais tô desestressado irmão desestressando essa porra aqui e é muito muito top você tá num lugar assim que você pode fazer as coisas a gente geralmente faz lá no méxico mas no méxico é meio foda né enfim valeu demais você ver aqui até aqui nesse vídeo aqui deixa aqui embaixo uma ideia de vídeo que você quer que eu faça com o ômega você quer que a gente faz o uber com ômega imagina dando traseirada com a galera dentro do carro será que vai ser louco então deixa aqui nos comentários aqui tamo junto valeu e até o próximo vídeo o 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